Eu voto em Lula, eu voto em Lula, eu voto em Lula, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Eu voto em Lula, eu voto em Lula, eu voto em Lula, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Lula livre, Lula livre, Lula livre. Mas não haveria, sei lá o que, Lula é meu padrinho, Lula é meu compadre, Posso assaltar o celular, posso assaltar até você, posso assaltar todo mundo. Isso é meritocracia Ele é o meu padrinho Me convidou pro casamento Seu Rolex é tão bonito Lula livre Ele é muito bom Lula é muito bom, bom, bom Ele é o pai dos pobres Meu padrinho, meu padrinho Não existia violência Só paz, amor, integridade Todo mundo responsável Não havia feminicídio Não havia nenhuma morte dos coloridozinhos E os tribunais perfeitos Todos mundo eram bom Lula livre Lula livre Nossos inimigos eram estucano Agora são nossos amigos Não havia fraude, não Tudo era responsável Todo mundo era legal Todo mundo competente País de primeiro mundo Lula livre Lula livre Todo mundo era feliz Todo mundo sabia Autografar Nosso ensino Qualidade e perfeição Vamos escolher O Brasil se deteriorou Por causa desse presidente Temos que expulsá-lo agora E colocar Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Somos todos responsáveis Pela prisão Do nosso presidente Agora que já está bem solto Inocentado Até a morte Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre É o meu presidente querido O fluido do povo É o homem do povo Todos os jatinhos que ele usa Lula livre É o melhor honestidade Abaixo dele Só Jesus Lula É o café lá o que você quer É o que o café Pão Pão? Pão com mortadela Lula 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 É sadinha a mortadela Pão com mortadela Eu lema Pão com mortadela Eu lema Penteigão Lula Perdigão Lula livre Lula livre Lula livre Pra sempre Eu voto em Lula Eu voto em Lula Meu cachorro também vota em Lula Minha mãe também vota em Lula Minha avó vota em Lula Meu avô vota em Lula Meu bisavô também vota em Lula Lula livre Lula livre Lula livre Eu vou votar no Lula Você também vai votar no Lula Todo mundo vai votar no 13 Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Livre Lula, livre Lula. Eu votei Lula, eu votei Lula. Eu votei Lula, Lula. Livre Lula, livre Lula. Livre Lula, livre Lula, livre Lula, livre Lula, livre. Eu votei Lula, eu votei Lula, eu votei Lula. Lula, livre Lula, livre Lula, livre. Eu votei Lula, eu votei Lula, eu votei Lula. Lula, livre Lula, livre Lula, livre. Eu voto Lula, todo mundo vai votar Lula. Todas as pesquisas é Lula, livre Lula, livre Lula, livre Lula, livre Lula, livre Lula. Lula, 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 Lula livre, Lula livre. É pra cá, eu vou votar no Lula. Eu tenho Lula, eu tenho Lula. Lula, eu tenho Lula. Lula, eu vou votar no Lula. Lula, Lula, Lula. É só pra cá. Lula livre, Lula, Lula. É porque, companheiro, eu vou votar no Lula. Eu voto em Lula. Eu voto em Lula. Lula livre, Lula livre. Eu voto em Lula. Eu voto em Lula. Eu voto em Lula. Lula livre, eu voto em Lula. Lula livre, Lula livre, Lula. Eu voto em Lula. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Lula livre, Lula livre, Lula livre. Eu te lula. Lula livre, Lula livre. Eu botei Lula, eu botei Lula, eu botei Lula, Lula livre, Lula livre. Eu botei Lula, eu botei Lula, eu botei Lula, Lula livre, Lula livre. Eu botei Lula, eu botei Lula, eu botei Lula, Lula livre. Eu botei Lula, você também é Lula, todos nós somos Lula, Lula livre. Eu botei Lula, eu botei Lula, eu botei Lula, Lula livre. Eu botei Lula, eu botei Lula, eu botei Lula livre. Eu botei Lula, eu botei Lula livre. Eu botei Lula, eu botei Lula livre. Lula livre, Lula livre. Lula livre.